Oi, Marina! Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom. Então, a gente tava aqui, né? Conta logo a novidade, Luciano. Pois é, Marina. Eu e a Veridiana tamo namorando. Dessa vez é pra valer. Namorando? Eu acho que eu já esperava por isso. Eu espero que vocês sejam muito felizes. Já somos, Marininha. Né, meu diamante? É. Que bom, que bom, Marina, que você não ficou chateada. Então, vamos indo, né? Vocês precisam estudar e eu preciso trabalhar. Eu vou levar você até lá pra ficar mais uns minutinhos agarrada. Tchau. Bom dia. Marina? Oi, tudo bem? Tá. Tudo bem. Eu não vou dizer que eu não fiquei abalada, né? Mas tá tudo bem, sim. Eu já sabia que isso ia acabar acontecendo, né? É, mas saber é uma coisa. Agora, ver o seu ex com o outro ali na sua frente aí, já é outra bem diferente. Eu que o diga, né? É, amiga. Ainda bem que você me entende. Mas vamos parar de ficar chorando por amores perdidos? Que o Fernandinho seja muito feliz com a Normandinho e o Luciano com a Veridiana. Agora, vamos cuidar da nossa vida que a gente ganha muito mais. É verdade. Tem toda a... Levante daí, Oswaldo. Ninguém vai cair de você. João, faz alguma coisa. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas a Juliana tem razão. Vocês não tem coração? Você teve coração alguma vez na vida? Você teve coração na hora que você roubou o dinheiro do Múltiplo Escolha? Teve coração na hora que você casou com a Suzana pra ficar com a tutela das crianças? Você teve coração quando você enganou a Marina? Quando você me despejou de casa com as crianças? E aí, Oswaldo? Você teve coração alguma vez na vida? Mas ela tem razão, João. Esse inconsequente não tem o menor apreço pela família. Tudo bem. Você tem razão. Eu vou embora. Ai, meu Deus, eu não acredito. Depois de tudo que aconteceu com a gente, a gente tá aqui juntinho. Ai, que gostoso. Parece um sonho, sabia? Ah, é? Então quer que eu te bliche? Não, não bliche. Deixa eu sonhar que tá bom demais. Opa, Sra. Damaston, nem vi você chegando aí. Ah, pudera, né? Vocês estão aí se beijando tanto que eu não sei como é que ainda não estão com cãibra na boca. É o amor. Olha, eu não tenho nada com a do amor. Muito pelo contrário, sou um grande incentivador. Mas assim não dá, né, gente? Daqui a pouco algum freguês vai reclamar, pô. É, não tem razão. Então tá, a gente vai maneirar, né? Ai, que caretice, hein? É, caretice, é. Me diz uma coisa, dona Veridiana. E perder aula não é caretice, não? Ih, tô atrasada mesmo. Tchau, gente. E aí, Edu, eu dei uma mudada no que você pediu, o que você achou? Gostei muito. O Fenômeno é uma personagem ótima. Sério mesmo, você gostou? É claro que é sério, Marcelo, que pergunta boba. É, mas pra gente publicar, eu acho que você ainda precisa fazer umas mudancinhas. Tá, beleza, pode falar. O que você tá pensando? Olha só, é simples. É, em primeiro lugar, eu acho que você devia pensar em criar um QG pra Fenômena. Sabe como é que é? Todo herói tem um QG. E acho que você precisa justificar melhor esses poderes. Cada hora aparece um. Tem que definir direito, senão os leitores ficam questionando. Pô, beleza, então é o jeito que... Não, 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 não. De jeito nenhum, Marcelo. A Fenômena é o que é e a gente não vai mudar nada. Fica tranquilo, amor. Eu vou arrumar alguém que goste dela do jeitinho que ela é.